Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura. Hoje a gente fala sobre a obra do poeta Paulo Leminski e também te dá dicas para o final de semana. E começamos com artes visuais. A criação conjunta de três artistas está na amostra A Casa do Desenho. Confira! A amostra A Casa do Desenho já esteve em outros espaços do interior do Rio Grande do Sul e está em Porto Alegre pela primeira vez. São trabalhos criados em conjunto por três artistas, Eduardo Sbaerte, Fábio Zimbres e Gelson Radaeli. O trio se encontra para trabalhar desde 2009. Em um determinado momento, um vai lá, começa a arriscar, geralmente quem começa é o Fábio, né? E outro chega, destrói, de repente, aquele gesto, tem os resíduos do primeiro gesto, outro chega e completa, valoriza um determinado momento do desenho e assim vai, né? Construção e destruição é o processo. Onde é que a linguagem de você se relaciona? Onde é que a gente pode ver que há uma característica mais de um e há mais do trio? Acho que o primeiro é a relação de amizade que a gente tem, né? Então, tem artistas, às vezes, que não suportam isso, né? Tem a sua imagem ali e alguém chegar e mexer por cima. Então, a gente tem essa liberdade de um mexer com o outro mesmo. O trabalho do artista tem essa coisa, a gente sempre fala solitário e tal. Você fica trabalhando com as suas obsessões, assim, né? Cada sessão, cada vez que você está trabalhando, você está levando aquela, carregando aquela coisa, a sua história e aqueles seus pensamentos sobre aquele assunto. Quando a gente está trabalhando dessa maneira, em que é tudo mais instável, não é só a sua obsessão que está agindo ali, mas de outras duas pessoas mais. E chega hoje a Porto Alegre o projeto Meu Coração de Polaco Voltou, inspirado na obra de Paulo Leminski. A mostra pode ser vista até fevereiro no Memorial do Rio Grande do Sul. E para falar sobre o projeto, eu converso agora com a Laura Leminski, ela que é uma das curadoras, Shirley Freder, diretora da Casa da Cultura Polônia-Brasil, e Tiago Halevich, que vai conduzir no dia 20 de janeiro um sarau com obras do poeta Tudo Bem, que prazer receber vocês aqui no Citação Cultura para falar de Leminski, né? Que tem uma conexão super grande com a cidade de Porto Alegre, e agora nessa exposição que vai nas origens do poeta. A gente já vem fazendo um trabalho de resgate da obra, de mostrar todas as facetas, as áreas onde ele produziu, mas justamente o Meu Coração de Polaco Voltou é um projeto para a gente falar não só sobre as origens da família, mas justamente essa relação que ele tinha com a cultura polonesa e principalmente o orgulho que ele tinha de ser polaco. Ele levantava essa bandeira já há 30 anos atrás, e eu acho que isso foi principalmente para Curitiba, foi fundamental ter uma pessoa tão importante, um artista, uma referência tão forte para as pessoas, se posicionar dessa maneira. Então, assim, Meu Coração de Polaco Voltou, a gente traz realmente esse orgulho que ele tinha. E no caso da obra do teu pai, de que maneira, então, essas influências acontecem e aparecem nos poemas? Então, a gente tem alguns poemas que falam diretamente sobre a origem dele, a gente tem muitos textos, acho que a poesia do Paulo Emins, que é a principal expressão que as pessoas conhecem, a artística dele, mas ele escreveu prosa, ele traduziu, então tem, assim, todas essas outras vertentes literárias em que ele realmente se debruçava para esmiuçar essa questão mesmo da língua, dos imigrantes que vieram, o sentimento desses poloneses quando chegaram aqui e se estabeleceram. Então, eu acho que a gente tentou compilar dentro da obra dele também toda essa questão polônica. Chile, através de uma trajetória de uma família, a família Leminski, é possível a gente também perceber as relações da imigração polonesa no Brasil? Sim, sim. Curitiba é a segunda cidade no mundo, fora da Polônia, com o maior número de descendentes poloneses. Então, para a Casa da Cultura Polônia-Brasil é uma questão de honra levar ao Brasil e também conhecer um pouco mais a obra de Paulo Leminski e a gratidão imensa à família para a gente conseguir também trazer essa questão do legado deixado por ele e as origens, porque é um projeto inédito, é a primeira vez que está sendo contado. Tiago, você que morou na Polônia, já conhecia, claro, a obra de Leminski, né? Para mim, primeiro, é um grande prazer em trabalhar novamente com um tema relacionado à Polônia, que construiu a minha trajetória profissional, falar de Leminski, que é um poeta realmente espetacular, uma grande expressão da poesia brasileira do século XX e uma grande honra também poder fazer esse projeto, participar desse projeto junto com a filha do Leminski, e com a Shirley, que já conversamos sobre vários projetos tantas vezes, é a primeira vez que a gente realmente consegue fazer estar em um mesmo projeto, né? Trabalhando juntos. Agora, com a participação da Casa Mundo de Cultura, oferecendo esse sarau, que nós faremos no dia 20 de janeiro, às 19 horas, lá no Memorial, que é para saborear a poesia do Leminski. Às vezes, quando a gente propõe um sarau, pensa na discussão do poema, no debate sobre o poema, mas eu proponho degustar o texto, é ter o prazer de fazer essa leitura em um sarau bastante interativo, onde a gente vai estimular as pessoas a experimentarem a poesia do Leminski, e também, no dia do sarau, nós faremos uma distribuição desses cadernos, desses livros. Esse aqui, né? Exatamente. E que já é uma segunda edição, né? A Shirley desse livro, e que mostra a poesia do Paulo Leminski, então, em português, né? A língua original e as traduções do Piotr Klanowski para a língua polonesa. E durante o sarau, a gente vai ouvir um pouco de polonês também. Sim. Bacana. Olha, nessa exposição, o que a gente pode encontrar? Eu estou aqui com o catálogo da exposição Origem e Influência Polonesa na obra de Paulo Leminski. Quando é que a tua família chegou aqui ao Brasil? Em 1895. E eu comecei essa pesquisa junto com a minha irmã, somos as duas curadoras dessa mostra. Então, a gente começou mesmo naquele intuito de pesquisar a árvore genealógica da família, e aí, a partir daí, fazer alguns links justamente com a obra dele, e ver até que ponto realmente, assim, influenciou em alguns momentos de produção dele, de inspiração, criatividade, o fato dele ter metade do sangue polonês. Então, assim, nessa exposição, a gente faz um apanhado geral sobre justamente essas origens, mas o foco sempre, né, a linguagem e principalmente a poesia. E esse projeto, ele é... ele também vem sempre acompanhado de atividades. Então, assim, ele nasceu na realidade a partir da iniciativa de se fazer o livro, que a primeira edição dele foi na Polônia. Então, para que as universidades que têm letras portuguesas lá tivessem acesso à obra do Paulo Leminski. Isso foi no ano passado, em 2014, e agora, em 2015, então, a gente fez uma edição no Brasil para que as universidades que têm letras polonês tivessem acesso também a essa obra. Então, a partir do livro, a gente fez a exposição, e daí sempre acompanha com sarau poético. Então, tem toda uma interatividade. Como é que foi mergulhar nessas memórias da família? Para a gente, é diferente até de fazer uma exposição sobre o Paulo Leminski, porque, na realidade, neste momento, a gente está falando diretamente sobre as nossas origens também, né. Então, para mim e para minha irmã, a gente foi descobrindo, a gente sempre vai descobrindo questões super importantes que você, a gente, às vezes, até passa a entender alguns porquês, né, de um jeito de ser, de um jeito de falar, algumas expressões, algumas coisas, assim, na nossa rotina, né, familiar, quando a gente morava, né, meu pai ainda estava vivo, a gente estava junto, a gente consegue entender algumas coisas muito melhor, né, quando você faz esse mergulho, essa imersão, justamente, na cultura e, enfim, né, nessa polonidade. Tiago, durante o sarau, quem é que vai estar com você? Olha, eu já fiz alguns convites, então, o poeta Luciano Fielkovski também vai estar presente, eu tenho três nomes ainda a confirmar, mas que eu não posso, que eu ainda não posso divulgar com essa correria de final de ano, ainda as pessoas não me deram o seu ok, mas são escritores muito bacanas e que também são apaixonados pela poesia e gostam muito da obra do Leminski e vão fazer parte, né, desse momento, assim, para degustar a obra do Paulo Leminski. Xili, como é que o projeto prossegue? Bom, agora nós temos proposta para outra cidade próxima a Curitiba e a itinerância, a gente quer que conquiste o Brasil, né, que o meu coração do polaco voltou, possa também ganhar outras cidades aí e, lógico, a Polônia também. Tiago, só para encerrar, rapidamente, um trecho de um poema, por favor. Um trecho de um poema, vamos lá. Uma vida é curta para mais de um sonho. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que a exposição Leminski fica até o dia 9 de fevereiro no Memorial do Rio Grande do Sul. E o sarau poético Leminski acontece no dia 20 de janeiro, às 7 da noite, também lá no Memorial. E agora, mais uma dica. Começa hoje o Festival Tablado Andaluz. São três noites com o típico flamenco da Andaluzia. O evento vai reunir até sábado, bailaouras e músicos, além da participação do guitarrista Yuri Cairis e do bailaour Pedro Fernandes. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já. Estação Cultura está de volta. Agora a gente revê a participação do músico Rafa Costa aqui no programa. Ele lançou seu primeiro single este ano. Confira! Confira! O Estação Cultura Seus traços trago No acaso afago Olfato apuro Me sinto sucinto, Ar puro, Eu juro Encontro macio no escuro O gosto do rosto macio E busco e busco E busco sozinho o mundo O amor que tem pra mim O amor que tem pra mim Talvez um mate Numa tarde tão cinzenta Talvez eu mate essa vontade Talvez eu mate essa vontade de você Não mate uma saudade Em tantos desencontros Não mate esse encanto Não mate essa saudade Tchau! Tchau! Talvez um mate numa tarde Tão cinzenta Talvez eu mate essa vontade de você Não mate uma saudade Em tantos desencontros Não mate esse encanto Mate essa saudade Talvez um mate Música ao vivo de hoje Na Estação Cultura com o Rafa Costa Ele que está lançando Seu primeiro single Seja bem-vindo à Estação Cultura Obrigado, Domício Bom, várias sonoridades misturadas Essa proposta de fazer Um cunho de uma identidade gaúcha Contemporânea, urbana, rural Tudo misturado, isso, Rafa? Exatamente Todos que estão aqui Dão um pitaco para que aconteça isso Cada um traz uma vertente E que a gente vai somando junto Produzindo junto E construindo uma concepção Totalmente, acredito eu, diferente Fico muito feliz de ter conseguido chegar A esse resultado Que justamente era a ideia Desde o início Misturando não só as sonoridades De uma pampa maior Essa coisa da identidade gaúcha Então a gente tem bombo-legueiro Tem tambor de candombe Guitarra abaixo Vamos apresentar esse pessoal Que está aí a te acompanhar Vamos apresentar Do meu lado O fiel escudeiro Pedro Borghetti Percussionista Toca violão Me ajuda a compor também as músicas Aqui atrás o Rubens Aniversariante do dia Também fiel Eu não poderia ter dito Que o Pedro é o fiel escudeiro Porque, cara Eu só tenho a agradecer De estar com essa turma aqui Que são, para mim Irmãos Que estão ajudando A constituir esse sonho Bem legal Rubens, Bajo Guilherme Malerba No baixo E a Valentina Trindade Na percussão Bom, ainda quem está no 5 Ainda está faltando gente Ainda está faltando Tem, tem A gente gravou uma música Agora que a gente está lançando Que a gente lançou ontem Nas redes Que se chama Onde nos leva esse mapa Que foi gravada Com a participação Do Federico Trindade Que é irmão da Valentina Que está morando na Dinamarca Então não pode estar presente A partir daí A gente começou a convidar a Valentina A Valentina foi incorporada Na banda E acho difícil agora sair Isso é um anúncio aqui Ao vivo Bom, vamos mostrar então Onde nos leva esse mapa Vamos lá Só fazer uma troca aqui Rapidinho Certo Aí tu vai para a percussão também A música que é do Pedro Música do Pedro e minha A música do Pedro e a letra minha Vamos lá então Música do Pedro e minha De mãos dadas de vidro gosto Nesse dia eu gastei o pé Gasto a língua na empreitada Desvendar o lugar Nessa rua encontrei o sonho De saber onde é Aonde nos leva esse mapa Uma rua, uma esquina, uma escada Lá embaixo as veias que cortam a cidade Nos levam a todos os lugares De lá eu trouxe o amor De mãos dadas de vidro gosto Nesse dia eu gastei o pé Nesse dia eu gastei o pé Gasto a língua na empreitada Desvendar o lugar Nessa rua encontrei o sonho De saber onde é De saber onde é Donde chega este mapa Uma caixa, uma esquina, uma plaza Abaixo as veias que cortam a cidade Abaixo as veias que cortam a cidade Abaixo as veias que cortam a cidade E nos levam a todos os lugares De lá eu trouxe o amor 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 Essa é a música single do Rafa Costa Que está sendo lançada agora Lançada ontem na web E agora ao vivo aqui na Estação Cultura Foi lançada no YouTube Foi lançada no YouTube Foi lançada na nossa página do Face Tem no meu site Tem no Sound Crowd Tem também Aqui Lançado aqui hoje Não, é isso aí São essas redes Que a gente lançou a música E hoje a gente está aqui apresentando Nada mais justo que Estar ocupando esse espaço Já que tu está Trazendo a sua musicalidade nova Tipo para ti Estar te lançando como cantor Exatamente Como compositor Exatamente Eu estou me lançando Nessa empreitada Louca Uma loucura total Mas estou indo E estou amando Estou gostando muito Estou me sentindo muito feliz Em estar realizando isso Depois desse lançamento O que vem por aí? Vem um disco completo Vai continuar lançando as músicas Assim utilizando essas plataformas Qual é a ideia? Exatamente Essa é a ideia A gente está produzindo E de forma independente É uma coisa bem difícil Então a gente E também Porque eu não sei fazer Na real Na real é essa Não sei como caminhar Então a gente está aprendendo junto Como indo Como ir fazendo Então eu tenho O apoio De um estúdio Que se chama Tarrago 13 Com o Quinho Nonz E o Pablo Costa Que é meu irmão Que estão me ajudando a produzir Então não estão medindo esforço Para que a gente consiga produzir esse disco Acredito que Que eu vou lançar Conforme vai passando os meses Outras músicas Mas o disco inteiro Acredito que para o início do ano que vem Ano que vem Certo Rafa Costa Parabéns Obrigado pela vinda aqui Até a Estação Cultura E o programa de hoje Vai ficando por aqui A gente volta Na próxima edição Ao vivo Na segunda-feira E a gente encerra Com mais uma música Do Rafa Costa Acompanhado do pessoal Foi Obrigado aí pessoal O som que faço Nem sempre remete o esforço que faço Digo Digo nesse compasso A dança das almas que busca em segredo Com medo Apego Dança Como quem dança A dança Tardas Obviamente Nas mangas A pele que soa É sua O corpo que encorpa o som A alma que manda o tom Voa na rua A pele que soa É sua O corpo que encorpa o som A alma que manda o tom Voa na rua Na sua Na sua O som que faço Nem sempre remete o esforço que faço Digo nesse compasso A dança das almas que busca em segredo Com medo Apego Dança Como quem dança A dança Música Carta Obviamente Nas mangas A pele que soa É sua O corpo que encorpa o som A alma que manda o tom Voa na rua